Eu quero glorificar o Senhor, eu quero ler um texto com os irmãos que está no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Roma, nós vamos ler do capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, o tema dessa mensagem de hoje, é justificados pela fé, os benefícios da justificação, amém? Amém, em nome do Senhor Jesus, nos acharam, Romanos capítulo 5, do versículo 1 e em diante, amém? Glória a Deus, aleluia a Deus, pois para a igreja, acompanhe por favor a leitura, em nome de Jesus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tripulações, sabendo que a tripulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos índios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação, amém? Glória a Deus, você pode glorificar o nome do seu Senhor, o nome do seu Deus, por isso que você foi reconciliado com Deus, você foi restaurado na sua vida de mercado, na sua vida de perdição, e hoje nós temos acesso à graça do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, e aí toda a honra, toda a glória e todo o louco em nome de Jesus. Presta os seus olhos por um instante em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, soberano Deus, que é a terra, aquele que é, aquele que é, aquele que é de mim, Jesus. Glória a Deus, eu não mereço, sua misericórdia, mas tu vieste, glória a Deus, de longe, eu escutei sua voz. Glória a Deus, chamando o meu nome, ele deixou tudo o que tinha, ele deixou a glória, ele se tornou. Glória a Deus, Senhor, deixou tudo o que tinha, pra perdoar tudo, pecador. Glória a Deus, Senhor, Senhor Jesus, meu salvador, meu salvador, meu salvador. Glória a Deus, Senhor Jesus, meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu resgatador. Glória a Deus, meu salvador, meu salvador, meu salvador. Glória a Deus, meu salvador, meu salvador. Minha vida te entrego Me posto aos Seus pés, Senhor Me posto aos Seus pés Minha vida te entrego Senhor Jesus A Ti nós oramos, Pai Nós oramos ao Senhor Que é o nosso salvador, nosso Deus Nós oramos a Ti pela graça Que nos foi dada Pela vida e glória Que nos encontram todas as manhãs Sobre a nossa vida, Senhor Nós ousamos adentrar No Senhor da graça, Senhor Na sala do novo No qual nós temos acesso com o Senhor É a Tua Palavra nos diz em Deus Que nós podemos entrar nessa sala Com confiança Podemos entrar com a presença Com confiança Nós nos atrevemos, Senhor A estar diante da Tua beleza Diante do Senhor Espreitador Para adorar ao Senhor E dizer que conhece o nosso Deus Pai, 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 Pai Pra agora é igual ao Senhor Paio! Vamos perto da igreja, Senhor Vamo o nosso tradução Pela Tua Palavra Vamos ler mais uma vez Meu Salvador Qual a dureza é o salvador E o vento de amarrar algo Qual a dureza É tempo Eu tenho tempo Diz a tia Ele foi Glória a Jesus Glória a Deus Irmãos Esse texto que nós acabamos de ler Essa carta Que nós acabamos de ler Escrita pelo apóstolo Paulo É uma das cartas mais Mais importantes Que o apóstolo Paulo escreveu É uma das cartas mais Necessárias Dos nossos dias de hoje Que o apóstolo Paulo que entendeu Escreveu O texto praticamente Basicamente o contexto da mensagem de Paulo É a justificação Que não é mais Como os judeus Acreditavam pelas obras da lei Mas a justificação Que agora vinha por meio Da fé por Jesus Cristo O nosso Senhor Aleluia Paulo no livro De Romanos Uma carta que Paulo escreveu Provavelmente Provavelmente não Uma carta que certamente Apóstolo Paulo escreveu Em uma das suas viagens missionárias É uma carta que ela Revela O estado da humanidade Como nós seres humanos Nos encontrávamos Diante de Deus Como nós estávamos Diante de Deus E o apóstolo Paulo no capítulo 3 No versículo 23 Ele vai nos colocar Todos nós Judeus Gregos Ímpios Todos nós No mesmo patamar Nós éramos e somos todos Pecadores E carecemos Da glória E da misericórdia De Deus O apóstolo Paulo Ele vai nos revelar Que todos nós Somos devedores Diante de Deus Os judeus Eles acreditavam Porque receberam a promessa Através De Abraão Eles estavam isentos Da ira de Deus Eles estavam isentos Do julgamento de Deus Porque eles receberam Receberam aquilo E eles desprezavam Os judeus Naquele tempo Eles tinham a lei Eles guardavam a lei Mas eles não a praticavam Eles colocavam esse peso Sobre os ímpios Sobre os povos Que não tinham recebido A lei do Senhor Mas eles mesmos Não faziam E o apóstolo Paulo Ele coloca a todos nós Na condição De indesculpáveis Diante de Deus Não há nenhum de nós Que possa chegar Diante de Deus E dizer Senhor Eu sou desculpável Diante do Senhor Pelas minhas obras Nenhum de nós Somos desculpáveis O apóstolo Paulo Nos coloca Todos nós Na condição De indesculpáveis Merecedores Da ira de Deus Os ímpios Porque receberam A revelação natural A vida A palavra de Deus No primeiro capítulo De Romanos Vai dizer Que Deus Ele se revela Ao ímpio Ao homem Que não era Do judeu Ele se revela Ao homem A humanidade Através A revelação natural Nós vemos Deus Através Da sua revelação Através Da sua criação Nós vemos Deus Da grandiosidade Da natureza Nós vemos Deus Da beleza Da vida Deus se revela Ao homem Pela sua criação A revelação natural Que Deus Ele coloca Dentro do homem O apóstolo Paulo Vai nos ver No capítulo Primeiro Que Deus Ele coloca No coração Do homem Uma lei moral Ou seja Todos os homens Independente De conhecerem Essa palavra Independente De serem judeus Independente De terem recebido Uma promessa Todos os homens Têm dentro de si Uma condição De disserir O que é certo E o que é errado Nós não somos Desculpáveis Diante de Deus Todos nós somos Indesculpáveis Diante do Senhor E os judeus Porque eles receberam Eles receberam A revelação Espiritual De Deus Eles receberam A índia Do monte de sinais Tava os mandamentos Com Moisés Eles receberam A bíblia Vinda de Abraão Eles receberam A revelação Espiritual De Deus Mas eles Desprezaram Então o apóstolo Paulo coloca Todos os homens Na mesma condição De indesculpável Diante de Deus Se nós somos Indesculpáveis Diante de Deus É necessário Que alguém Nos torne Capaz De receber A bondade E a misericórdia De Deus Glória a Jesus E é o que eu gostaria De estar compartilhando Com vocês Nesta noite Grave bem O tema Dessa mensagem Justificados Pela fé Os benefícios Da justificação Para que nós venhamos Falar sobre justificação É necessário Primeiro que nós venhamos Entender O que é a justificação A doutrina Da justificação A justificação Nada mais é Do que Alguém Que por seus delitos Por seus pecados Ele é Devedor E os seus delitos Os seus pecados São tamanhos Que não há nada Que ele possa fazer Para pagar Essa dívida Então Deus Que é justo E plenamente justo Ele torna Justo Aquele que estava Injustificado Diante dele Nós nos tornamos Justos Nós somos justos Em graça Pelo sacrifício De Jesus Nós nos tornamos Justos Mediante o sangue Que foi derramado Na cruz É a única condição De nos tornámos Justos Diante de Deus Porque os nossos Pecados Irmãos Não é como Por exemplo Se essas cores Fossem naturais Eu arrancasse uma pétala Dessa cor E ela tornasse A nascer Os nossos pecados Eles se encontram Pela eternidade Não há nada Que pague O nosso pecado Não há nada Que freie O nosso pecado Era necessário Um justificador Aleluia E Deus Ele nos Nos sabe Jesus Ele nos justifica E essa justificação Ela vem Por meio Da fé Os discípulos Certa vez Jesus Conversando com eles Falando sobre os ricos E O desejo Ardente dos ricos Pelas riquezas Jesus Ele fala Para os discípulos É mais fácil Passar um cabelo Pelo fundo de uma Pura do que um rico Passar a entrar No reino dos céus Jesus Não está falando Da riqueza em si Mas o coração Avaria da pessoa Que tem o seu coração Nas riquezas E a riqueza Não é só o dinheiro A riqueza Pode ser muitas coisas Que você tem E cultua como se fosse Um Deus para você E aí um dos discípulos Se eu não me engano Pedro Falava Jesus Então quem é que pode Se salvar? E Jesus Ele diz assim Para o homem É impossível Mas para Deus Tudo é possível É impossível Que nós venhamos Nos salvar Por alguma conta Por algum mérito Por algum benefício Que nós façamos É impossível Nós gastaremos A nossa vida inteira E não conseguiremos pagar Isso é Só pode ser Algo que Eu tenho que me apostar Pela fé Porque é loucura É loucura Somente pela fé Nós podemos Apossinar A justificação Versículo de Lucas Primeiro Justificado Sabendo agora O que é ser justificado Justificado Pois Mediante a fé Nós temos paz Para com Deus O primeiro benefício Que nós temos Da justificação É termos paz Para com Deus Nossos pecados Nós nos colocamos Numa situação De conflito Numa situação De guerra Com Deus Do qual nós éramos Eternamente perdedores Porque não há Quem possa Contra esse Deus Nós estávamos Nós éramos inimigos De Deus O nosso pecado Ele é tão grave Ele é tão grave Que ele foi O motivo Pelo qual Deus E matou O seu próprio filho E aí Deus Nós temos que entender Que o nosso pecado Não é uma coisa Banal Uma coisa Que nós Simplesmente Fazemos E nada acontece Nosso pecado Ele foi aquele O motivo De Deus Que crucificado Jesus E a Bíblia diz Que agradou Ao pai Moeu Jesus foi Moído Isaías Ele vai nos dizer Que não havia Beleza alguma De Jesus Tamanho Sofrimento Que ele passou Uma palavra Que foi perdida Há 700 anos Atrás Pelo profeta Isaías E as pessoas Quando viam Jesus na cruz A Bíblia diz Que eles balançavam A cabeça Diz que salva Os outros Salva-se a ti mesmo Deus Foi o nosso pecado Que crucificou Jesus naquela cruz Nós éramos inimigos De Deus E Jesus Agora Pelo seu sacrifício Ele nos traz A paz Para com Deus Por meio da fé Em Jesus Cristo Nós somos justificados E agora temos Paz Para com Deus Em Cristo Jesus Amém? Você pode glorificar O nome do Senhor Marista Porque hoje você Foi reconciliado Com Deus Hoje você tem paz Para com Deus Não pelos seus méritos Mas pelo menos Está aquele que é justo E justificador De todos nós Amém? Em nome de Jesus Senhor Aleluia Glória a Deus Versículo de número 2 Por intermédio De quem obtivemos Igualmente Acesso pela fé A esta Graça Aleluia Do qual estamos A realidade com Ele Você pode imaginar Alguma coisa Que você possa fazer Para alguém Que caramba Um benefício Tão grande Quanto esse Pois essa é a graça Do Senhor Na sua vida A justificação Com Deus Ela nos traz Paz A justificação Por meio de Jesus Pela fé Ela nos traz Paz Para com Deus E ela também Nos garante Um acesso A graça Do Senhor Da qual Nós estamos Firmes Em nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus O benefício Da justificação Pela fé E não pelas obras Grande Deus Aleluia É que agora Nós podemos Nos bloquear Na esperança Da glória de Deus Irmãos Nós temos visto Que tem Tem se perdido A alegria E o desejo Da grande promessa Que Jesus Cristo Nos fez E que um dia Ele voltaria Como o nosso pastor Ele ministrou Aqui no início do mundo Tem se perdido A alegria O O momento De êxtase Em saber Que o nosso Senhor Ele vai voltar Ele vai nos buscar Ele não já está A gente amarrados Somente para sofrer Somente para padecer Ele vai voltar Glória a Deus E nós Viremos Com a Deus Essa é a esperança Da glória Em Jesus Aleluia Essa é a maior esperança Que nós temos Nós podemos Nos gloriar Na esperança Da glória De Deus Essa glória Maravilhosa E nós Esperamos Ansiosamente Para que Ele Venha Para que Ele Venha Até que Ele Venha E eu gostaria De De abrir Um parênteses Aqui O Kelvin Ele compartilhou Aqui Sobre o texto De Efésios 2 E ele se tomou Uma pregação Se eu não me engano Jonathan Edward Né Kelvin Pecadores das mãos De um Deus Nessa pregação Irmãos As pessoas Elas se agarravam Às pilascas Do templo Com medo Do que estava Sendo anunciado A ira de um Deus Que estava disposto A punir o pecado E a humanidade Junto com Ele E nós somos Responsáveis Irmãos Seja do seu jeito Seja da sua forma Em anunciar Este mundo Que está perdido Que está indo Na contra mão Do que Deus tem De anunciar A salvação De anunciar a graça De anunciar o amor E a misericórdia de Deus Nós temos Essa responsabilidade Pessoas estão morrendo Pessoas estão Disparadamente Entregando As suas vidas A seus próprios desejos E atraindo Para si A ira de Deus O apóstolo Paulo Fala aqui Aqueles que assim Atraem para si A ira de Deus E nós somos Responsáveis Eu tenho Lido um livro Do pastor Hernandes Dias Lopes Um comentário Expositivo Do livro De Romanos E ele nos Descarga Em determinado momento Que a humanidade É como um carro Desenfreado Descendo ladeira abaixo Enquanto Deus Tenta pisar No prêmio O homem Desenfreadamente Acelera cada vez A uma geração Indo em direção A um abismo Nós vemos Tantas coisas Acontecendo A humanidade É cada vez Mais torta A humanidade Cada vez Nós vemos coisas Que a gente Como é possível Alguém agir Dessa maneira Como é possível Tanta crueldade Quanta maldade Quanta perversão Quanta falta de amor De afeição Pelo outro Tudo isso é graças A ação do pecado Nas nossas vidas E nós temos Nós estamos indo Em direção A como nosso irmão Diz Que talvez Nós vejamos sim A volta Do nosso Senhor Antes que morramos Porque nós temos visto O quanto o homem Tem que ser afastado De Deus O quanto o homem Tem que ser afastado E atraindo Para si A ilha de Deus Catástrofes Terremotos Guerras E tantas outras coisas Se a cada vez Perguntaram A um A um Diplomata americano Mas os Estados Unidos Sempre disse Que era O povo de Deus O povo evangélico Se dizia O povo evangélico E agora Vive tantas calamidades Quantas instituições Nós vemos nos Estados Unidos Pessoas que entram em escolas E matam Um monte de gente E fazem tantas atrocidades E aí ele respondeu Você está enormemente Engradado Não foi Deus Quem se afastou Dos Estados Unidos Nós que nos afastamos De Deus Quando nós nos afastamos Do Senhor Quando nós nos afastamos De Deus Nós colhemos Nós atraímos A ilha de Deus Sobre as nossas vidas Nós podemos Nos gloriar Na esperança Dessa glória Que nos traz Paz Porque nós saberemos Que lá Na eternidade O que é show O que é a dor 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 Será um estado Perfeito E eterno De paz Para com o nosso Deus Glória a Deus Glória a Jesus Agora vem uma parte Que alguns não gostam Pregos espinhos também Nós podemos Nos gloriar Na esperança Da glória de Deus Versículo de número 3 E não somente isso Mas também Nos gloriamos Nas próprias Você pode dar O crescimento Na sua vida Versículo 3 Você pode se gloriar Nas tribulações Será que nós Nos gloriamos Nas tribulações Porque é isso Que a palavra de Deus Está dizendo Nós podemos E devemos sim Nos gloriar Com a esperança Da glória de Deus Com agora A certeza De que essa Justificação Nos traz paz Nos leva Até a graça Mas também Temos que nos gloriar Nas tribulações Nós temos que nos gloriar Nas tribulações Jesus Ele dizendo Aos discípulos No capítulo 16 João Versículo 13 Ele diz No mundo Vocês vão ter Missões Mas tenham Com o ânimo Porque eu Eu sou o mundo Ele é o motivo Para nós A vida cristã Não é uma vinha De mar e rosas É uma vinha De luta De dificuldade Homens morreram A espada Quanto crucificados Queimaram Se tornaram Posse Iluminando ruas Por amor Ao nome de Cristo Por amor Ao Evangelho E nós vivemos O cristianismo Hoje em dia Onde as pessoas Elas não podem Ouvir o não As pessoas Elas não podem Passar uma necessidade Sentir uma dor Na sua unha Que elas já Culpam a Deus Elas já abandonam A Deus E elas murmuram Contra Deus Nós devemos Nos gloriar Nas tribulações Ninguém gosta De passar por outra Ninguém gosta De perder alguém Que ama Ninguém gosta De perder um emprego Ninguém gosta De ver alguém Da sua família Doente Ninguém gosta De ver um filho Perdido nas drogas Ninguém gosta De ver uma filha Que se desviou De um filho Que está na prostituição Ninguém gosta Mas nós devemos Nos gloriar Nas tribulações A Bíblia diz Que os profetas Foram perseguidos Os discípulos Foram perseguidos Os apóstolos Foram perseguidos E nós Nos julgamos quem Para não sermos perseguidos Mas nós podemos Nos gloriar Nas tribulações O apóstolo Foi outra vez Um dos apóstolos Mais perseguidos Talvez não Certamente o apóstolo Mais perseguido De toda a história Dos apóstolos Ele diz assim Que todas as coisas Elas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Seja a luta Que vocês estejam passando Seja a dor Que vocês estejam sentindo Seja a dificuldade Que vocês estejam enfrentando Toda a Compreada Para o bem Daqueles que amam a Deus Se você ama o Senhor Se convive Se convive Nas tribulações O apóstolo Paulo não está falando Dizendo essa frase Que é título de livro E de tantas outras coisas Num contexto bom Ele está falando Meus irmãos Ele está falando Na igreja E ele está dizendo assim Olha Eu sei me contentar Em ter e não ter Eu sei me contentar Em ter o que investir E não ter o que investir Eu sei me contentar Em ter o que comer Mas eu também Sei me contentar Em ter o que comer Eu sei me contentar Em estar livre Mas eu sei me contentar Em passar por prisões Todas as coisas Que oferecem Para o bem Daqueles que amam a Deus E aqueles Aleluia São vários Flores Aleluia Em nome de Jesus São de Deus O apóstolo Paulo também Vai nos dizer No capítulo 8 De Romano Versículo 18 Que as Os sofrimentos As tribulações Desse mundo Não são para se comparar Com a glória de Deus Que há de ser Reservada para nós Que há de ser Revelada para nós Você pode se gloriar Na vibração Que você está passando Em nome do Senhor Jesus E aí nos explica Por que nós podemos Nos gloriar Porque a tribulação Ela produz Perseverança Quando nós passamos Por lutas Nós perseveramos Até que essa luta Seja vencida Quando nós passamos Por uma dificuldade Nós perseveramos Até que essa dificuldade Ela seja administrada Nas nossas vidas Ela produz Perseverança Deus Ele quer produz Perseverança No seu caráter No meu caráter Não é porque Ele é um Deus ruim Ele te coloca em situações De guerra De conflito consigo mesmo Com as pessoas E no mundo Mas é porque Ele quer Conduzir no seu caráter Perseverança Nós ouvimos muito isso E o diabo Ele é muito mais perseverante Do que muitos de nós A Bíblia diz Que ele anda ao nosso terredor O tempo todo Para amando como leão Buscando a quem possa tragar E nós muitas vezes Na primeira oportunidade Nós abandonamos o Senhor Nós abandonamos a fé Nós murmuramos contra Deus Nós falamos de Pedro Que negou a Cristo Mas nós fazemos o mesmo Na nossa vida Quem de nós Diante de uma ameaça de morte Assim como Pedro estava Se colocaria no meio De um batalhão de soldados romanos E diria Sobre a ameaça de morte Eu conheço a esse Ele é o Cristo O filho do meu vivo Quem de nós Nós muitas vezes julgamos Pedro Porque ele negou a Cristo E nós negamos a Cristo Em tantas coisas menores No nosso trabalho Na nossa escola Na nossa casa A população Ela produz em nós Perseverança E a perseverança Ela produz em nós Experiência Você quer aprender da vida? Converse com alguém Que é mais velho que você Eu sempre Eu sempre gostei De conversar com pessoas mais velhas Porque as pessoas mais velhas Elas têm experiência de vida Elas têm a sua vida Calejada Elas já passaram por muitas coisas Elas já enfrentaram Muitas coisas Que nós não vimos Nem a metade E a perseverança Ela produz em nós Experiência Ah, eu já ganho dessa Agora eu vou por aqui Eu não vou mais pra aqui Eu estou experiente nisso Ah, eu já sei Onde isso aqui vai dar Não posso ficar em paz Porque Deus já me livrou Uma vez Ele vai me livrar novamente Produz de nós É a experiência É o que Deus Quer formar no nosso caráter É o que Deus Quer corjar no nosso caráter E a experiência Ela produz esperança Porque uma vez Experimentando O livramento de Deus A salvação de Deus Na nossa vida Passando por outra Vigulação Nós vamos ter a esperança De que Ele vai nos lembrar Porque Ele é Deus Ele é nosso Deus Ele não nos deixa sozinhos Glória a Deus A dignidade de Deus Eu aposto no Paulo Ele vai nos dizer Algo maravilhoso No versículo de número 5 E a esperança Não confunde Porque o amor de Deus É derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi Outorgado Sabe por que a esperança De Deus Ela não confunde? Porque ela Produz em nós Uma certeza Porque esse físico Ele foi capaz De subir a madeira E morrer por nós O que será Que Ele não faria Pelas nossas vidas? Arrompendo a sua vida No livro de Romanos Capítulo 8 Nós vamos ler O versículo 31 Ao versículo 39 Em quem está baseada A sua esperança Em quem está baseada A sua esperança A sua confiança Deus Ele quer que você Baseie a sua esperança A sua confiança Na fidelidade Do seu amor Romanos capítulo 8 O versículo 31 Ao versículo 39 Diz Que diremos pois A vista dessas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou O seu filho O seu próprio filho Antes Por todos nós O entregou Porventura Não nos dará Graciosamente Como Ele em todas as coisas Quem tentará A acusação Quando os eleitos de Deus É Deus que nos justifica Quem nos condenará É Cristo Jesus Que morreu Ou antes Quem ressuscitou O qual está Direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a amudez Ou o perigo Ou a estada Como está escrito Por amor de Ti Somos entregues A morte o dia todo Somos considerados Como ovelhas Para o matador Em todas essas coisas Porém Somos mais do que vencedores Por meio daquele Que nos amou Pois eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem o porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Se você pode se alegrar Nessa palavra Ou o perigo Amado Senhor Que essa é a sua esperança Essa é a sua confiança Não está baseada Na fidelidade Não está baseada No que você já viveu Não está baseada No que alguém já te disse Mas no amor de Deus Que foi suficiente Para entregar o seu peito Na cruz E morrer em nosso lugar Essa é a nossa confiança Senhor Eu já estou terminando Meus irmãos Glória a Deus Aleluia Essa é a nossa esperança O Senhor O teu nome Senhor O meu Deus Exalte o Senhor Glorifique o Senhor Ele está aqui Ele está aqui O rei da glória Está aqui O rei dos reis Está aqui Exalte o nome dele Exalte o nome dele Se livre de todo pudor Dentro da vergonha E exalte o nome do Senhor Então ele brinca o nome dele Quando Jesus passava Pelas ruas de Jerusalém Montado em um chumentinho E os judeus Que criam em Jesus Começavam a dizer Osana, Osana Aí vem o rei da glória Glória a Deus E os soldados romandos Tentavam impedir Aquelas pessoas de gritar Jesus falou Se vocês me pedirem De gritar Até as pedras Glorificar o nome Eu sinto a rei Vossa Até as pedras E a glória Glória ao meu nome Nós temos a oportunidade De glorificar De crescer E exalcar O nome do Senhor Essa é a sua oportunidade Exalte o nome de Jesus Versículo de número 6, 7 e 8 Corremos aqui um pouquinho Porque Cristo Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda Pecadores O nosso Senhor Ele não considerou O nosso estado De calamidade E ele morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores Ainda pecadores Ainda merecedores Da ira Ele assim Morreu por nós Morreu por nós Jesus ele dizendo Aos seus discípulos Relatado no livro de Lucas E de Mateus Em Mateus No capítulo 9 Versículo 10 ao 13 Jesus estando na casa De alguns fariseus De alguns publicanos Perdeu um posto de imposto Para almoçar Os fariseus Eles disseram Nossa mas Ele encontra com publicanos Com pecadores Com prostitutas E aí Jesus Ele responde Eu não vim chamar justos Eu vim chamar pecadores Ao arrependimento Jesus ele veio nos chamar Na situação Ainda o estado De pecadores E ele morreu por nós E essa é a prova Do amor de Deus Escrito em João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho único Para que todo aquele Que nem crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Esse é o benefício Da justificação Que nós temos no Senhor Nós fomos salvos E alcançados Como prova Deste amor Em nome do Senhor Jesus Versículo 9 Logo Muito mais agora Sendo justificados Pelo seu nome Pelo seu sangue Seremos por eles Salvos Da ira A justificação Ela produz em nós Salvação Por meio da fé Da graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Não confiados Nas obras da lei Mas pela fé Em início de Jesus Nós temos Salvação A justificação A justificação Ela produz em nós A reconciliação Nós somos reconciliados Com Deus Nós temos acesso agora Com o Pai Por meio do sacrifício De Jesus E nós podemos Nos glorificar em Deus Por meio desse sacrifício Irmãos e nós Quando ainda éramos pecadores Quando ainda éramos inimigos de Deus Recebemos tantos benefícios Quanto mais agora Nos tornando amigos de Deus Assim como Abraão Ouvir um dia do Senhor Nós ouviremos E nós ouvimos Deus Agora nós somos Amigos de Deus Amigos do Senhor Por essa graça Por esse favor E merecido Por essa bondade Por essa justificação Em meio a Cristo Jesus Eu gostaria de finalizar Essa mensagem Versículo de número 10 Versículo de número 11 Porque se nós Quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte Do Seu Filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos Pela Sua vida E não apenas isso Mas também nos gloriamos Em Deus Por nosso Senhor Jesus Por o que pede Que recebemos agora A reconciliação Essa justificação Em Jesus Cristo Ela nos leva A viver uma vida A viver uma vida agradável A Deus A viver uma vida Que serve para glorificar O nome de Deus Essa justificação Ela nos leva A ter uma vida De servidão ao Senhor Nós podemos servir ao Senhor Com alegria Essa justificação Ela nos leva A viver uma vida De amar Uma vida de amor Tanto a Deus Quanto ao nosso próximo Essa justificação Ela nos leva A buscar uma vida A buscar uma vida A santificação com Ele E essa justificação Ela nos leva A nos gloriar A agradecer A agradecer ao nome do Senhor A sermos gratos Por essa obra Por esse favor E merecido Esses são os benefícios Eu creio muito Glória a Deus Mas existe alguém aqui Que por algum motivo Se encontra Desanimado Enfraquecido Frustrado Distante Dos caminhos do Senhor Que se encontra Que se encontra Talvez Sem forças Para viver uma vida De busca ao Senhor Eu quero convidar você É no seu lugar mesmo Você não precisa Só ir no seu lugar Dentro do seu coração No fundo do seu coração Com a sinceridade Que Deus espera de você Se declarar ao Senhor Se declarar O quanto você precisa De Ele O quanto você se sente Pecador O quanto você se sente Necessitado Dessa justificação E dessa graça Eu não sei se aqui No nosso meio Também existe alguém Que ainda não Que ainda não Esse Senhor Não recebeu A Cristo Em sua vida Como Senhor E Salvador Existe uma mensagem De Deus Na sua vida No seu coração Deus Ele te ama O amor de Deus Ele é incomparável O amor de Deus Ele está acima De todas as circunstâncias O amor de Deus Ele está acima De todas as coisas Se você ainda tem dúvida De Ele Volte Volte a dois mil anos Atrás E tente enxergar O que aconteceu Na cruz do Calvário E tente enxergar O que O sacrifício E o sofrimento De um único homem Foi capaz de fazer Em nós Pela eternidade Volte a dois mil anos Volte a dois mil anos Do nosso coração O Senhor A salvação A salvação E a palavra A salvação A salvação De toda aquele que crê A salvação que não nos garante, não doem para nos garantir uma vida boa, uma vida de sacos, uma vida de regalias aqui nessa terra, mas que vem para nos trazer a salvação da ira em pé, Senhor. Nós vamos ser suficientemente capaz, Senhor, suficientemente capaz de nos salvar e nos relegar com o Senhor. Vai por essa palavra, Senhor, nós oramos e nós nos colocamos dentro do Senhor. Deus é forte de nós, Senhor, e ajuda -nos a que mereça a palavra, ajuda-nos a que mereça a verdade, Senhor, a que mereça os benefícios da justificação que há em Ti, por meio da fé em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado a Deus, Senhor, por podermos ouvir a Tua voz, por podermos estar diante do Senhor, Te louvando e Te bem-dizendo. É o que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Até você mais uma vez. A te peça, se for possível, agora fica o nome do Deus eterno, a que vive e reina para como sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade do Senhor. Muito obrigado, querido, pelo convite. Espero ter anunciado a palavra de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Pura como ela é. Amém, Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.